Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, internet e fibra óptica para sua casa ou empresa planos de setenta e cinco a trezentos mega, confira, Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira, telefone três cinco dois nove dezoito zero zero, Ativa Telecom. Nesta terça-feira dia doze de outubro, feriado nacional, crianças e pais aproveitaram a vigésima segunda edição da Rua de Lazer, evento realizado pela Prefeitura Municipal de Querência, através da CEMEC. Como tradicional no Lago Betes, as crianças aproveitaram de várias atividades recreativas, como futebol de sabão, escorregador, mini tramp, pintura facial, toboágua, futebol de areia, vôlei de areia, peteca e diversas outras brincadeiras. Com apoio do Rotary Club, mais de seiscentos refrigerantes foram entregues e distribuídos a todas as crianças e pais. Cleide Mocini, coordenador de esportes e a secretária de educação Rosita Maria Rã, falaram sobre o evento. É isso aí, Miranda, a gente está aqui, a expectativa é grande, as crianças estão chegando, estamos no início, então a gente fica muito feliz e a gente quer aqui agradecer, né, o apoio do nosso prefeito, Fernando Gurgem, da secretária de educação Rosita e de toda a comunidade que participa desse evento. Um evento que é num feriado, né, muitos professores me perguntaram se eles teriam que trabalhar mesmo nesse feriado, então a gente sabe que é feriado para todo mundo, mas nós, professores de educação física estamos aqui, então meu muito obrigado a todos os profissionais de educação física, parceiros, companheiros há vinte e tantos anos que ajudam a gente organizar esse evento e que fazem o sucesso desse evento, então a gente sabe que como eu sempre, sempre falo, juntos somos mais fortes, sem os meus profissionais de educação física, sem apoio do prefeito, do Rotary, a gente não realizaria, então muito obrigado a todos os parceiros e esperamos vocês ano que vem, que com certeza é um evento que vai ficar para muitos anos. Leide, cerca de quantos profissionais da educação estão trabalhando hoje aqui? Ah, por volta, com o pessoal que está fazendo o Cachorro Quente, enfim, uns cinquenta profissionais, cinquenta profissionais de educação, a nossa exposição, né, o pessoal da CEMEC, a equipe toda trabalhando, as merendeiras algumas, os estagiários, os profissionais de educação física e também, como eu disse, o Rotary Clube, né, então com o Rotary dá bem mais gente e a gente fica muito feliz, né, é uma parceria muito boa e que como você está vendo aqui, deu certo, graças a Deus, esperamos que chova para ainda brilhantar mais esse evento, porque o calor está grande. Com toda certeza e como a gente está vendo, as crianças estão super contentes, vieram cedo para realmente aproveitar esse dia de lazer mesmo e com tudo que nós oferecemos para eles. Agora, duas horas da tarde, muita gente já por aqui, expectativa até o final do dia é que esse número dobre, né, e a senhora, como profissional da educação, o seu sentimento de lidar com as crianças, lidar com os jovens e oferecer isso ao público. Ah, é muito gratificante, porque a gente está aqui realmente para oferecer isso para eles, para tornar esse dia da criança mais feliz para a criança, né, então é um evento que a gente trabalha com muito, muito gosto para promover isso para eles. E são recursos próprios que a Prefeitura tem convertido em ações para os próprios contribuintes, né? Ah, com toda certeza, são todos recursos próprios que há muitos anos nós fazemos e a gente também tem a parceria do Rotary Club, que todo ano eles nos ajudam com os refrigerantes, então é um evento muito importante para o nosso lazer e para as crianças, que é o dia deles. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal, depois clique em se inscrever e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja informado, tenha notícias interativa na palma da sua mão.